E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como criar uma arte para estampas para o Dia dos Pais. Mas antes, eu gostaria que vocês entrassem no grupo Sublimação Corel Draw e Photoshop. Nesse grupo eu vou estar mostrando dicas, mostrando vídeo-aulas, postando artes. E aqui você pode também pedir artes, pedir tutoriais. É só entrar em contato aí na descrição do vídeo, vai estar o link do grupo. E espero vocês lá, tá? Bom, vamos abrir aqui o Corel Draw. Vamos aqui em novo documento. Eu vou criar uma folha de tamanho A4 em modo Paisagem. E eu sempre trabalho com centímetros. Modo de cores primárias, sempre RGB, para quem trabalha com sublimação. Resolução 300, damos um OK. O procedimento é bem simples. Primeiro de tudo, a gente vai criar um coração aqui. Então a gente vai pegar aqui a ferramenta Polígono. Damos um clique com o botão esquerdo do mouse, durante alguns segundos. E escolhemos a opção de formas aqui personalizadas. Então a gente vai escolher aqui formas básicas. Caso o coração não esteja aqui marcado, aqui em cima, vamos clicar na setinha. Aparecer essas partes aqui, vamos escolher o coração. Podemos clicar aqui fora. Vai aparecer isso aqui. Após isso, você vai clicar, segurar e arrastar para criar um coração. Vou deixar ele mais ou menos desse tamanho aqui. Tá bom? Vamos agora com a ferramenta Seleção. Vamos ajustar ele aqui. Só aumentar mais um pouco. E agora eu vou bloquear isso aqui. Não, não precisa nem bloquear. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar novamente a ferramenta Formas. Escolha o coração e vamos criar um coração menor. Mais ou menos aqui assim. Tá bom? Vamos pintar ele de outra cor para a gente ver com mais detalhes. Vamos aqui na ferramenta Seleção. Com ele selecionado, vamos pintar ele de vermelho. Vou tirar o contorno dele clicando com o botão direito no X. E aqui eu vou ajustando o coração. Vou dar um zoom com a bolinha do mouse para cima. Ajustar ele aqui. Vou clicar no X do centro do coração. Vai ficar essas setinhas curvadas. Eu posso clicar e girar esse coração. Então a gente fez o primeiro aqui. Vamos novamente no coração aqui. Na forma do coração. Vamos criar outro aqui. Vamos pintar ele também de vermelho. Tirar o contorno. Vamos com a ferramenta Seleção. E vamos ajustar ele aqui. A gente vai contornar todo o coração maior com esses corações pequenos. Então eu vou clicar no X aqui para girar esse coração. Para tirar ele para voltar à forma original, basta clicar aqui do lado da bolinha. Tá bom? Agora vamos apertar a tecla mais do meu teclado. Ele duplicou esse coração. Eu posso clicar e arrastar aqui para o outro lado. Posso aumentar ele também. Podemos apertar a tecla mais. E a gente vai cobrindo, contornando esse coração maior. Tá bom? Tá bom? Vamos aqui. Eu vou acelerar a videoaula para não ficar tão extenso. Para vocês não se perderem aí. Tá? Então já já eu volto. Bom, galera. Depois que você preencheu todo o seu coração aqui com os coraçõezinhos menores de formas diferentes, você vai clicar aqui fora para tirar a seleção. E vamos retirar alguns corações de dentro dele aqui. Vou clicar no primeiro com a ferramenta Forma Selecionada. Selecionei o primeiro, seguro o Shift. Vou clicar no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no oitavo coração. Selecionei esses oito aqui. Tá? Eu vou apenas clicar e arrastar aqui para o lado. Vai ficar esse buraco aqui na estampa. Agora eu vou clicar na linha de contorno do coração maior. Vai selecionar ele. E vamos apertar Delete. Olha só. Ficou o coração no molde de outro coração, né? Então, esse coração maior, a gente vai clicar nele, selecionar todos os corações. Colocamos eles aqui. Podemos clicar com o botão direito. Agrupar. Nessa parte aqui, você já pode imprimir a camisa do pai, né? Que é a camisa maior. Esses outros corações aqui, eu vou copiar eles. Com o botão direito. Recortar. Vou retirar eles daqui. Vou aqui embaixo, nesse maisinho aqui, ó. Logo antes do nome página 1. Dou um clique aqui. Vai aparecer outra página. E aqui eu posso apertar Ctrl V. E ele vai colar essa imagem. Essa imagem aqui, eu posso aumentar um pouquinho. Tá? Vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui. No tamanho de 7. De largura por 6 de altura. Mas fica ao seu critério. Nessa folha aqui, vai ser impressa a camisa da criança. Vamos voltar aqui para a página 1. Aqui embaixo, olha só. Vamos clicar na página 1. E aqui eu posso colocar uma frase. Colocar aqui. Pegar a ferramenta texto. Vou clicar aqui em qualquer lugar. Eu vou colocar aqui. Meu filho. Filho. Pegar aqui a ferramenta seleção. Vou modificar aqui essa fonte. Clicando aqui nas extremidades aqui do texto. Colocar aqui uma fonte bem legal. Colocar aqui essa Bernard aqui mesmo. Vou aumentar essa fonte. Colocar aqui meu filho. Vou apertar a tecla mais para duplicar esse texto. Vou clicar e arrastar aqui para baixo. Aqui eu vou dar dois cliques aqui. E vou selecionar todo esse texto. E vou digitar me completa. Vou com a ferramenta seleção. Eu posso ajustar aqui para ficar no centro. Tá bom? Note que ela está passando aqui da folha. O que é que eu posso fazer agora? Vou clicar aqui e selecionar todos eles. Vou clicar nas extremidades e diminuir um pouquinho essa arte. E centralizar na folha. Tá? Centralizei aqui. Eu vou clicar nessa... Na primeira... Na primeira frase aqui do meu filho. Vou clicar com o botão direito. Copiar. Vou aqui na página 2. Vou clicar com o botão direito. Colar. E nessa daqui. Vou colocar aqui... Digitar aqui... Meu pai. Não. Vou colocar aqui... Eu completo. Vamos aqui... Com a ferramenta seleção. Vamos centralizar essa daqui. Vamos apertar a tecla mais. Vou arrastar aqui para baixo. Vou digitar aqui... Meu pai. Dá um ponto exclamação. Tá? Para ficar bem diferenciado. Isso aqui você pode usar qualquer fonte que você deseja. E os corações também podem ser qualquer outra cor. Tá bom? Pronto. Fiz aqui a arte. Olha só. A primeira página. Tá? Meu filho me completa. E página 2. Eu completo meu pai. Tá? Essa arte eu vou estar deixando no grupo que eu deixei na descrição do vídeo. O link para você entrar lá. Vai estar em Corel Draw. E em PNG. Tá bom? Bom, galera. Essa foi a videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam no nosso canal. Isso ajuda muito. Tá bom? Valeu.